Resistência é uma das palavras que podem descrever o conteúdo da peça Para Não Morrer, criada e estrelada por Nene Novin. Baseada na obra Mulheres, de Eduardo Galeano, a peça é uma grande homenagem às mulheres da resistência, resgatando a história de personagens reais. Tem negras, índias, revolucionárias, eu incluí algumas coisas, a dramaturgia do Chico Malman, então são 27 histórias de mulheres e a dramaturgia do Chico Malman, que é um jovem dramaturgo de Curitiba, então a gente intersecciona um pouco essas histórias com o público e com hoje, então por isso que a gente fala que são mulheres de ontem e de hoje. Durante o espetáculo são exaltadas histórias de mulheres latino-americanas, que lutaram das mais diferentes formas, contadas por uma personagem que de certa forma sintetiza o espírito feminino. A peça tem a função de relembrar e também ensinar sobre a vida de importantes mulheres que acabaram um tanto esquecidas pelos registros oficiais. O clima de contação de histórias não deixa de ser uma forma de manter as histórias vivas. O silenciamento, o nosso, as punhaladas, o horror de permanecer calada. Esse recorte são as mulheres que se rebelaram contra. É importantíssimo falar das mulheres, porque as mulheres foram caladas e são ainda. As mulheres, os negros, os gays, os movimentos LGBT. Então acho que a gente tem que falar para presentificar, para dizer que estamos aqui, que existimos, que estamos na resistência e que vamos continuar. Segundo a atriz, o festival é um bom momento para se discutir o tema social e político contido na peça, que recebeu o troféu Gralha Azul de Melhor Atriz em 2017. Eu acho o festival de inverno, é um festival importante, já tem alguns anos. Eu acho que é ótimo, porque é uma universidade pública. Qualquer forma de resistência artística vale a pena. A gente tem que ver o tempo que a gente tem que ver o tempo todo.